Olá amigos da BocNewsTV e da coluna Argumento Político. Pois é, e o governo federal, imaginem os senhores, vai lançar uma campanha publicitária de televisão orçada em 56 milhões de reais para falar da União Nacional, da importância da unidade, do consenso, da união, enfim, de todos os setores para enfrentar a crise. E uma campanha dessa sob a inspiração dos Jogos Olímpicos, que serão realizados, como se sabe, no Rio de Janeiro no ano que vem. Então, para surfar nessa onda de patriotismo, de nacionalismo em favor dos nossos atletas na Olimpíada, o governo quer, dessa maneira, enfrentar a crise econômica, superá-la, fará-la, falando, discursando em termos de união de unidade. Mas como falar em União Nacional diante de tantos descalabros, diante de tantos desmandos, diante de tantos erros? Se já não bastasse a corrupção na Petrobras, a Operação Lava Jato, portanto a crise ética e moral, temos ainda a crise política, que não está resolvida, e mais do que isso, a crise econômica, arrochando cada vez mais o trabalhador, que está perdendo seu emprego. Temos mais de 8 milhões de trabalhadores desempregados no Brasil. Aqui a nossa região vive um drama muito peculiar, muito particular, com a questão da Uzi Minas e as anunciadas 4 mil demissões. Enfim, uma situação crítica que o país vive. E não se vê da parte do governo nenhum gesto concreto, efetivo, em favor de se resolver essa situação. O que o governo fala? Fala em ajuste fiscal, mais tributos, quer recriar a CPMF, ou seja, quer arrancar ainda mais o couro, a pele da população. Só a população é que é obrigada a se sacrificar, a fazer economia, a apertar o cinto. E o governo? O que é que tem feito nesse sentido? E vem falar em União Nacional? Pedir o apoio de todos contra a crise? Ora, meu Deus do céu, é preciso, antes de mais nada, que o governo se sacrifique, corte na carne. Ou seja, os ministérios continuam aí, os milhares e milhares de cargos de confiança também, o desperdício continua por aí. Enfim, a corrupção da mesma maneira? O que é que se vê da parte do governo? Não se vê absolutamente nada. E agora vem falar e vai gastar ainda mais 56 milhões para fazer publicidade, para fazer campanha. Ora, sempre tinha gastado tempos de economia, tempos de guerra, sabe, de sacrifício. Qualquer economia é importante. Não se justifica mais esse gasto desnecessário da parte do nosso governo.